A Polícia Federal, em ação conjunta com a Interpol, prendeu na manhã de hoje em Recife, Pernambuco, Pasquale Scott. O cidadão italiano foi condenado à prisão perpétua por 26 assassinatos. A prisão de Pasquale Scott, de 56 anos, foi realizada em conjunto pela Polícia Federal e a Interpol em Pernambuco às 7 horas da manhã. O italiano entrou irregularmente no Brasil em 1986 e passou por diversos estados até fixar residência em Recife. A prisão dele foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Interpol no Brasil. Nesta terça-feira, a Polícia Federal pediu ao STF a transferência do preso para uma penitenciária federal de segurança máxima. Nós chegamos à identificação de um grupo que se encontrava em Pernambuco, em Recife, e após alguns desdobramentos, nós chegamos à identificação de Pasquale Scott, que utilizava no Brasil a identidade de Francisco de Castro. O Pasquale integrava e era um dos líderes da perigosa máfia da Camorra Napolitana. Ele é acusado e foi condenado por mais de 25 homicídios na Itália. Ele era responsável pelo braço armado da máfia napolitana. O governo da Itália tem 90 dias para pedir ao Supremo Tribunal Federal no Brasil a extradição de Pasquale Scott, condenado naquele país à prisão perpétua. O prazo começa a contar a partir da comunicação oficial feita à Itália sobre a prisão do criminoso. Desde o início do ano, um acordo internacional firmado pela Polícia Federal e a Interpol já resultou na prisão de 15 estrangeiros foragidos no Brasil. E uma cooperação firmada especificamente com a Itália já resultou em extradições de criminosos entre os dois países. Esse grupo é responsável pela localização de fugitivos de interesse da justiça brasileira que se encontrem eventualmente no exterior.